Arpa e Oboé num duo do casal Capra. Esta é a proposta da apresentação dos músicos Marcelo Penido e Thalita Capra, que será realizada na quinta-feira em Patos de Minas. Este é o primeiro concerto da décima temporada do Terra Sem Sombra, que vai levar ao bairro Sebastião Amorim os músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. A apresentação também poderá ser vista por alunos da Escola Frei Leopoldo no Teatro Municipal. Nós já fizemos há mais tempo, já fizemos para a escola masculino, já fizemos para a escola normal. Agora nós queremos ampliar para os bairros, que já fizemos na igreja de bairro e queremos que toda a comunidade participe do projeto. O programa das apresentações navega por obras de Tchaikovsky e Beethoven, passando por Vila Lobos, Guinga e Chiquinha Gonzaga, além de músicas folclóricas que serão executadas especialmente na apresentação das crianças e adolescentes da escola. O diferencial é que é uma novidade para todos a harpa ao vivo e a harpa tocada por um músico homem e o oboé também, que é um instrumento muito raro, porque são dois, três oboés só na orquestra. Então o oboé que é o som do pato, aquele som nasal. E é um instrumento de palheta, é um instrumento complicado. O músico mesmo tem de afinar, lixar sua palheta, palheta para afinar, para dar o som que ele necessita. A participação na apresentação que acontece na igreja São João Batista, na Avenida Afonso Queiroz, no bairro Sebastião Amorim, às 20 horas, é gratuita. Nós vamos fazer uma apresentação, desta vez, na igreja São João Batista, no bairro Sebastião Amorim, às 20 horas, dia 16 de abril, nesta quinta-feira, após a missa das 19 horas da igreja. E vamos fazer no teatro para os alunos da escola municipal Frei Leopoldo, que vão levar os alunos em dois eventos.